Música Oi pra você que acompanha a programação da TV Multiplix A Real do Cabo se prepara para celebrar a Semana do Orgulho LGBTi+, que vai rolar de 29 de agosto a 1º de setembro O evento terá uma série de atividades educativas e culturais além da 13ª Parada do Orgulho LGBTi+. A expectativa da organização é positiva É através das Paradas do Orgulho LGBTi que a gente consegue falar sobre a reivindicação das nossas pautas, das nossas demandas e exigir mais políticas públicas e sociais para o movimento LGBTi. Então ter as Paradas do Orgulho LGBTi é onde a gente pode reivindicar mais cidadania e mais direitos para a população LGBTi. Então é uma data, é sempre histórica as Paradas do Orgulho LGBTi e é muito importante para a nossa região, onde muitas pessoas conseguem vivenciar ser que elas são, ter o direito de amar e de ser quem a gente quiser. Durante os três primeiros dias, a Semana do Orgulho LGBTi+, a Leste Arraial será marcada por ações de conscientização. A 13ª Parada LGBTi+, evento principal da semana, acontece no dia 1º de setembro, no estádio Barcelão. A cantora Leste será a principal atração do evento. Traseira Leste encheu o coração do Grupo Arraial Free de alegria e Traseira Leste é a certeza de trazer uma aliada, que é uma aliada na pauta, na luta pelos direitos e cidadania da população LGBTi. Então eu tenho certeza, nós do Grupo Arraial Free temos certeza que a Leste vai abrilhantar, vai trazer brilho, vai trazer encanto e vai trazer alegria para o estádio de Barcelona. A Parada em Arraial acontece anualmente e é marcada pela celebração da diversidade e luta pelos direitos da comunidade LGBTi+. A iniciativa é organizada pelo Grupo Arraial Free, com apoio da Prefeitura e do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea. Romulo Espíndola, para o Multiplix Notícias. Apoio da Prefeitura 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 Apoio da Prefeitura